Começamos a dançar Moço, apaga só meu nome Moço, mas eu não lhe digo nada Ela fica bem assainada Me dá de um quadradinho, me desvotei para o fim Hoje é vou a descer ASEM De nós que eles exerceram, porque é a ma Médici, 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 eles são pobre ASEM De nós que eles exerceram, porque é a ma Médici, 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 eles são pobre Ela sabe que a carne é fraca Mas mesmo assim ela não poma Me roça do jeito infernal Tipo não sabe que já estou bem mal Mas eu não lhe digo nada Ela fica bem assanhada Me dá do quadradinho Me deixa voltar para o fim Hoje você é meu Eu tenho que resolver esse problema Eu tenho que resolver esse problema Eu tenho que resolver esse problema